Olá, Elivaldo, bom dia, ótima sexta, tudo bem? Tudo nós, Nádia, bom dia. Bom dia para você que nos acompanha. Tem integrante do PT que não está muito satisfeito com a burocracia do governo do Estado. Olha, na verdade, não é a primeira vez que ele se manifesta neste tom na Assembleia Legislativa. Trata-se do deputado Varton Lacerda. Ele está no mandato aí desde metade do primeiro semestre e ontem foi à tribuna. Fez um duro discurso e em tom de desabafo. Varton Lacerda acha que o excesso de burocracia nas estruturas administrativas do Estado emperra, trava o governo. Nós estamos trabalhando empréstimos, estamos trabalhando em parcerias, estamos trabalhando em investimentos, mas nada disso vai adiantar se nós não destravarmos essa burocracia que existe hoje. Como é que a obra vai para o chão? Como é que a obra vai acontecer? Como é que o Estado vai desenvolver? A burocracia não permite. Não permite. Cria-se o núcleo do núcleo, o núcleo para fiscalizar o núcleo. Não, espera aí. Espera aí, eu não concordo. Só da base eu não estou falando mal do governador não, de jeito nenhum. Pelo contrário. Sei do esforço que ele está fazendo para manter o Estado equilibrado e para manter o desenvolvimento do Estado. Mas desse jeito ele não vai conseguir. Olha, Nádia, se fosse uma entrevista concedida pelo deputado Gustavo Neiva, tranquilo, né? Mardemir Mises. Tereza Brito, mas do petista Vartor Lacerda. Suplente, né? Suplente, ele é deputado, mas é suplente, ficou na segunda suplência, está lá exatamente por força de uma mudança no governo. Mas até a segunda ou terceira suplência é como se fosse titular, porque as mudanças são quase que naturais, então ele tem que ser convocados. Então ele tem mantido, assim, uma postura firme, até com uma certa independência em relação aos seus pronunciamentos e queixas em relação ao governo. Elivaldo, e a gente com muito pesar comunica a morte ontem, aos 90 anos, do médico e ex-deputado estadual Gerson Mourão, natural de Piripiri, doutor Gerson, foi um dos primeiros obstetras do Piauí. Que figura agradável que era o doutor Gerson, viu? Tive muitas oportunidades de entrevistá-lo, sempre com esse sorriso aí no rosto, sempre muito atencioso e com essa história importante, Elivaldo, não só na medicina, como também na política piauiense. Correto, aí mesmo, um ato que ele participou na década de 1980, no finalzinho de 1980, início de 1990 já, doutor Gerson Mourão, lá na Assembleia Legislativa. Ele foi deputado estadual constituinte, em 1986, mandato até o ano de 1990, pelo PDS. Também teve uma rápida passagem na política, lá na terra natal, Pedro II foi vereador. Gerson Mourão, como você disse, uma figura muito agradável, morreu aos 90 anos, lutava aí contra o mal de Alzheimer, e não sobreviveu aí ao finalzinho do tratamento. Mas deixa um legado impressionante na medicina, como homem público, da rápida passagem que teve pela política e como cidadão, cidadão de Pedro II, na Assembleia ele foi fundamental na criação de municípios da região de Pedro II, como Lagoa de São Francisco e também até do Norte, como Cajueiro da Praia. Doutor Gerson Mourão, como disse, deixa aí uma herança para os piauienses pela sua conduta, como profissional, cidadão e homem público. Pois é, um abraço a todos os familiares, doutor Gerson, toda a família Mourão, que está de luto hoje.